A Chevrolet lança novidades de conectividade na linha 2023 da S10 e Trailblazer. Vamos conferir? A S10 e o Trailblazer chegam à linha 2023 com novidades em conectividade. A versão High Country da picape e a versão Premier do SUV passam a contar com Spotify nativo, além de um ano grátis de 11-star e Wi-Fi. O cliente ainda recebe o Tag Sem Parar, com 12 meses de mensalidade gratuita. A principal vantagem de ter o serviço de streaming Spotify baixado diretamente no MyLink é que o usuário não precisa mais usar o plano de dados do smartphone, por exemplo, para acessar músicas, notícias e podcasts diretamente do sistema de áudio e internet do veículo. Para fazer o download, basta clicar no ícone do app que aparece na aba Aplicativos na tela do multimídia. O último passo é parear o Spotify do veículo a uma nova conta ou uma já pré-existente, trazendo todas as configurações históricos. Outra novidade é a gratuidade por um ano de Wi-Fi, limitado a 20 GB mensais e de One Star. O sistema de telemática avançado da GM oferece assistência personalizada a 24 horas por dia, 7 dias por semana, para serviços de emergência e segurança, que inclui o MyChevrolet App para comandar funções do veículo à distância. No caso do TAG Sem Parar, o cliente tem direito a 12 meses de mensalidade gratuitas pagando apenas o consumo. O Sem Parar é um meio de pagamento automático que facilita a vida do usuário na hora de passar em pedágios, estacionamentos e postos de combustíveis, por exemplo, evitando filas para o pagamento. A primeira aparição pública da linha 2023 da picape e do SUV aconteceu na AgriShow, uma das maiores e mais completas feiras de tecnologia agrícola do mundo. A primeira aparição pública da linha 2023 da USAR, a primeira aparição pública da linha 2023 da USAR,